Salve família, Giovanni Lima na voz, vamos cantar! Realização, governo do estado através da fundação cultural do estado do Pará Giovanni Lima pra todos vocês, vamos cantar! De jeito diferente hoje, hein? Impossível entender O que fiz eu já nem sei mais Ó Doeu E agora dói lembrar Eu não consigo disfarçar Doeu, doeu Toda vez, toda vez que paro pra pensar Eu não consigo me conter Doe no peito Doe no peito A saudade de você aí, qualquer lugar pode cantar, vem! Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi que eu errei O que eu vi em você? Não sei, eu tô aqui agora tentando entender Só sei que foi demais pra mim O amor não existia mais Até ver você, teu sorriso se abriu Sonhei mesmo acordado tentando imaginar Sua pele acariciar assim O amor se fez em mim sem mais Por onde andou? Por que você demorou pra aparecer? Não vou deixar você nem pensar em dizer Que precisa ir embora, mas aqui você não Eu te quero demais, é meu coração Eu vou, eu vou, eu vou Se eu te digo, fica comigo Você fez, eu vou dar a sorrir Agora quem diz que o amor faz milagres Sou eu mais feliz Agora quem diz que o amor faz milagres Sou eu mais feliz Todo dia pego te chorando E o teu beijo fico imaginando Será o quê? Será que é amor? Faz coraçãozinho, vai Será que é amor? Eu tô me perguntando se é verdade Por que esse estranho sentimento? Será que essa nossa amizade já virou paixão? Será que ela também sente o mesmo? Se sentir o gosto do teu beijo? Então, não há razão Canta, canta Pra tentar fugir, querer Mentir, procurar Vou falar pra ela Só penso nela Vou me declarar e uso para a luz de velas Sem medo de dizer Que eu quero Me entregar pra você Chega de juízo Ter você comigo, tudo é que eu preciso Então vem Sem medo de dizer Sem medo de dizer Que eu quero Me entregar Todo dia me pego te olhando E o teu beijo fico imaginando Será que é amor? Vou demais estar cantando pra vocês Realização do Governo do Estado Através da Fundação Cultural do Estado do Pará Giovanni Lima na voz Espero que daqui a pouquinho a gente possa estar junto E que essa música possa chegar até você E possa lhe fazer muito, muito, muito bem Deus abençoe a vida de vocês Esse é o desejo do meu coração E tamo junto, vamos cantar Vamos fazer o que a gente gosta de cantar A música Atravessa Barreiras E vamos cantar, vamos cantar Vamos que vamos Se vir com o coração fechado Medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida E abriu a porta pra uma saída Tem coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava o teu perfume Estava aqui Estava aqui Espalhado, tendo lá Me chamando pra me dar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Meu amor Esse sentimento no meu coração Venho pra acabar de vez Com essa solidão Com essa solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor É o amor É o amor É o amor Disse pra mim que vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu Não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar O meu coração é teu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Que existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado Pede a decisão Vem! Isso aí eu queria dar uma posição Estou querendo te afastar de mim Nossa história não termina assim Mas o que houver eu não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim Sem ter você Volta Toma cuidado Com essa decisão Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Estou querendo te afastar de mim Nossa história não termina assim Se o que houver eu não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim Sem ter você Volta logo É tão ruim sem ter você Eu aqui olhando o telefone Escrevendo seu nome Me esperando uma resposta Que eu já sei Esse eu sei Por que que fico Feito bobo Sempre caio no teu jogo Olha só a armadilha Que eu entrei Você mudou sua atitude Esqueceu de me avisar Agora sei por que A outra em meu lugar É Posso ir aqui No coração Me faz Não quer saber E diz que não Parece Parece Só parece Não, 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 não Não, não, não Continuar agindo assim Não vê Que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra aprender E tudo isso vai fazer Pra você Volta pra você Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Realização Governo do Estado Através da Fundação Cultural do Estado do Pará Pra gente é um prazer muito grande Mais uma vez Mais uma vez Tá levando música Em forma Amor Em forma de música pra vocês A gente tá cantando uma história Um pouquinho diferente Giovanni Lima na voz E a gente tá feliz demais Tá cantando pra vocês Espero que esse som possa chegar Na Na sua vida De uma forma bem Legal Alô, Binho Bora cantar, moleque Vamos que vamos Chama a voz, garoto Tem brigas e intrigas Segredo de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia só iria fazer mal pro meu coração Eu me diria que não sei de nada Todo dia Carra, bebida, balada Eu me cansei da sua vida errada E não medo Mas venha assim Isso tá fazendo mal pra mim Não, você não vai me convencer Toda hora vem eu me falar E você se queixa de mim Você é em casa Pode cantar É, tá junto, velho Não te Esquece, esquece, esquece Receba Comigo é assim E eu vou sempre quis Sem você Vou parar Viver pra mim Se eu te encontrar Por aí Eu vou fingir Joga a mãozinha pra cima Joga, joga A mãozinha pra cima Vai Com a mãozinha pra cima Em casa Na maturada Eu quero dar Joga, joga Com a mãozinha pra cima Vai Com a mãozinha pra cima Joga que tem maldigo Intrigas 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 Segredo de nós dois E não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha Certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia só iria fazer mal Para o meu coração Você Viver E eu fingindo que não seja nada Antes de ar, me far, me pida, me falada Eu me cansei da sua liberada E não aguento mais ver assim Isso tá fazendo mal Não, você não vai me convencer Toda hora vem me falar Que você se queixa de mim Então parou aqui E não me merece Esquece de mim Receba E tá decidido Comigo é assim E é você feliz E você Eu vou dar a viver pra mim Se eu te encontrar por aí Eu vou fingir Joga, joga Joga pra cima Vem Com a mãozinha pra cima Vai 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 Você se levantou e eu notei Colocou o vestido novo que eu te dei Não se despediu pra trabalhar Eu vi quando botou o telefone pra vibrar Foi abrindo a porta devagar Com maldade pra não me acordar As mensagens não paravam de ligar Você deixou valer local Tudo pra me desquistar Eu fui Atrás Seguindo o seu itinerário Na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez Ninguém faz Mal que nunca fiz Por tanto Te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só me resta Bora Bora Eu não tenho nem ouvidos pra você Direção as coisas de lá Eu não quero ter quem te encontrar Deixa a chave no carro Leve o cigarro Eu não tá custe e agora eu vou falar Estou cancelando seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Esse é o salário dessa traição Energia Eu fui Atrás Seguindo o seu itinerário Deixa a chave no carro Leve o cigarro Eu não tá custe e agora eu vou falar Estou cancelando seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Esse é o salário dessa traição Energia Eu fui atrás, seguindo seu itinerário Na cabeça a frase não tem nada a ver Pude perceber E me fez, me faz O mal que nunca fiz, portanto, te querer Já não tenho nenhum medo pra você Você aí canta, canta, canta Vem, tire suas coisas de lá Eu não quero ter que te encontrar Deixa a chave no carro, leva o cigarro Eu nunca cruxei, agora eu vou falar Estou cancelando seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado, casa ensinada Esse é o salário dessa traição Vai embora Eu não quero ter que te encontrar, não Deixa a chave no carro Eu nunca cruxei, agora eu vou falar Estou cancelando seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Esse é o salário dessa traição Você se levantou e eu notei Eu juro que por um minuto eu pude ouvir as palmas de vocês Daqui a pouquinho a gente vai passar por esse momento A gente vai estar junto mais uma vez Queria agradecer mais uma vez A realização da Fundação Cultural do Pará E a realização do nosso governo do estado Mais uma vez, obrigado por não deixar Por não soltar as mãos dessa classe da cultura Música Nesse período tão difícil Então de todo o coração Agradecemos Vamos que vamos Bora cantar, bora cantar De forma diferente Giovanni Lima na voz Vamos que vamos Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu sou fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando onde você tá Só quando minha saudade aperta Quando cedo eu aperto Na palavra que me acerta Cê sabe que eu sou bem capaz E a falta vende Aí que mora o perigo Aí que eu caio nindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a canta Vale o risco Quem é um arranhão Pra quem já tá o medo Aí que mora o perigo Aí que eu caio nindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a canta Vale o risco Quem é um arranhão Pra quem já tá o medo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu vou ali Lima na voz Vem Sente só, sente só Sente aí Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando onde você tá Só quando minha saudade aperta Quando você me aperta Na palavra que me acerta Você sabe que eu sou bem capaz E a falta canta, canta, canta Aí que mora o perigo Aí que eu caio nindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Quem é um arranhão Aí que mora o perigo Aí que eu caio nindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco E é um arranhão Pra quem já tá Aí que mora o perigo Aí que eu caio nindo Aí que eu sei das consequências Assim mesmo, hein É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que éœal Ah! Ai que eu sei das consequências E é que eu sei das consequências Kim o que é um arranhão É que eu sei das consequências Mas... O que é um arranhão Clima gostoso demais Clima gostoso demais Como que vamos? E pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o auge dela no ver Essa parte eu deixo pra vocês, tá? Essa parte eu deixo pra vocês Prostituto, não é a bunda, não vale nada Te ligando e só chamando a recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara Não será nada, não é a meada Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama A noite tem Esperando Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama A noite tem Esperando pra explicar Não tá me dando, eu tô chegando e vai Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Machuca, machuca Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa E pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o auge dela no rolê Eu fui abrir o auge dela no rolê Canta! Prostituto, vagabundo, não vale nada Não sou eu que tô dizendo Te ligando e só chamando a recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara Não será nada, não é a meada Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama Vem! A noite tem Esperando Cê sabe, né? Quem quer largar não passa A noite acordada A noite tem Esperando Não tá me dando, eu tô chegando e vai Tapa, tapa, tapa Swig, swig Machuca, machuca Vem, vem, vem Tapa, 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 tapa Chama Se você tiver na sua casa, red de sofá Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Vem! Especialmente Pra todas elas fiz esse hit Só pra ver é que ela Especialmente Pra todas elas erradas Se tiver E descendo 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 Vem novinha Puxando a vinha Novinha Vem! Puxando a vinha Novinha Vem! Puxando a vinha Novinha Novinha Vem! Puxando a vinha Então joga, 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 vai Joga Que que é isso, hein? Vem Especialmente Pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas Especialmente Pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, vai Puxa na minha, na minha, na minha Vem Puxa na minha, na minha, na minha Vem Puxa na minha, na minha, na minha Vem Puxa na minha, na minha Joga Joga pra mim Joga pra mim Joga pra mim Joga pra mim Vem Vem Chama E doida Claro que não Vem, joga, 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 joga Não para não, que tá gostosinho, garoto Você gosta, né? Realização do governo do estado Através da fundação cultural do estado Coisa boa demais, coisa boa demais Vamos lá, vamos cantar, vamos cantar Vou cantar, hein? Joga o sofá na sala Meio do desempenho Sem limite Daquele jeito, olha, dinheiro no rosto Não cheirou Na vida do ar E no reflexo da lupa O bumbum da novinha Descendo e subindo com a arenarina E todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi em homenagem Foi em putaria Foi em homenagem Foi em putaria Foi em homenagem Sai do meio, tô sem freio Sem limites, naquele jeito Olha dinheiro no poço, vem Tô cheiroso, na vida do amor E no reflexo da lupa, o bumbum da nave Descendo e subindo com a arena linda É voada com as bandilhas, todo mundo chapado Foi em ménage, foi em putaria Foi em ménage, foi em putaria É voada com as bandilhas, todo mundo chapado Foi em ménage, foi em putaria Foi em ménage É voada com as bandilhas, todo mundo chapado Foi em ménage, foi em ménage, foi em ménage Foi em ménage, foi em ménage Se quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai ficar de costa pra eu analisar Se quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai ficar de costa pra eu analisar Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Oh, que que vem? Chama que eu vou, pai Curiosa Se quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai ficar de costa pra eu analisar E se tem chance porque tem muito interesse E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai ficar de costa pra eu analisar Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Chama Coisa boa demais Coisa boa demais Realização do Governo do Estado através da Fundação Cultural do Estado É isso, Netinho Você é bom nisso Esse menino é bom Boa demais Daqui a pouco eu vou dar pra vocês o Instagram do Netinho Pode procurar Pode procurar ali que tem negócio bom pra vocês Depois procurar também o Instagram do... Faz aqui com o... Faz aqui com o... Faz aqui com o... Faz aqui com o... Tá Sabe qual é a gente também atende? Isso Vai que é bom Daqui a pouco eu vou dar o... Eu vou dar o Instagram do Netinho, do Binho O Binho é sucesso, né? É, o Binho é estalado É, sucesso É, homem bom A gente tem... A gente podia fazer uma live só de conversa, viu? Mas a gente vai cantar um pouquinho pra vocês, tá? Vamos cantar, vamos cantar Já vou lhe lima na voz de um jeito diferente Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Ó É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Quase tudo quebrado O quê? Pedaço de desamor pra todo lado Diz Tá doendo Tô sofrendo E ela canta, canta, canta Oh, baby Me atende A que vontade de tacar meu celular na parede E, oh baby Me atende A que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Após o sinal, eu deixo seu recado Após o sinal, eu deixo seu recado É o que eu escuto Quando eu digo pra ela Após o sinal, eu deixo seu recado Após o sinal, eu deixo seu recado É o que eu escuto Quando eu digo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Sociedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Botar retratos e quadros É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela se casa Eu sei que tá em casa Canta 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 Oh baby Me atende A que vontade de tacar meu celular na parede E, oh baby Me atende A que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, eu deixo seu recado Após o sinal É o que se vai, se vai Quando eu digo pra ela Após o sinal, eu deixo seu recado Após o sinal, pode ir É o que eu escuto Quando eu digo pra ela Eu digo pra ela Isso é bom demais, gente Isso é bom Isso é bom, isso é bom demais Isso é bom demais Vamos continuar nesse ritmo Você ainda está pegando? Sentia muita falta de cantar isso Vamos cantar, vamos cantar Gosto demais Queria agradecer mais uma vez Realização Governo do Estado Através da Fundação Cultural do Estado Muito obrigado por essa grande oportunidade Estamos juntos Giovanni Lima na voz Vamos cantar pra você Às vezes de madrugada Isso acontece bastante bem Traz, papai Traz o Joguei as nossas fotos na lixeira Perguntei depois de fazer Não tive coragem Tô vendo sempre que me faz saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com o meu chip E só pra te avisar Se eu me vantiga Não atenda Se acaso te deixou atrás Chegaram alguma falta pra mim Ah, quem arombe? Ah, quem arombe? Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, quem arombe? Ah, quem arombe? Chama na porta, papai Você aí Onde você estiver ouvindo esse som Que você esteja feliz Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com o meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram alguma falta pra mim Ah, quem arombe? Pra ti é campeão de ligar de madrugada Chama, papai É alguém que sabe que eu te perdi Ah, quem arombe? Que vontade de música Que machuca demais, papai Já vou negar mais um tanto diferente pra vocês Ah, quem arombe? Ah, quem arombe? Música linda demais Música boa Realização do governo do estado Através da fundação cultural do estado, Netinho Vamos fazer? Nesse clima é bom, nesse clima Nesse clima é só trazer um negócio Que a festa começa É? Vai Você aí de casa pode cantar junto com a gente, tá? Música Quando digo que deixei De te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar Eu me afasto Eu me afasto Me defendo De você Mas depois entrego Faço tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas miras Cantar Eu sei que você vai cantar Fiz passando as evidências Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Obrigado de coração Ao governo do Estado A Fundação Cultural do Estado Já vou de lima Quem tem saudade Que ainda você pesa Já vou de lima Você expô Muito em mim Nos abençoe muito A vida de vocês Tamo junto Valeu família Beijão